Uma velha conduta trouxe problemas aos pais de uma adolescente na cidade de Conselheiro Pena. Ela estava com um grupo de amigos, provavelmente, provavelmente, né? Aí eu vou perguntar a Alessandra, fazendo o que não devia, né Alessandra? Ô Nico, exatamente, tinha drogas na jogada, Nico. Essa adolescente de 16 anos estava com um grupo de amigos, todos maiores de idade, e eles estavam em frente à casa dela. A polícia, então, percebeu uma movimentação suspeita ali, abordou esse grupo e pediu para averiguar a casa onde eles estavam ali em frente, que era a casa dessa adolescente. Em um dos cômodos dessa localidade, a polícia encontrou 16 tabletes de maconha e uma pequena quantidade de dinheiro. Todos foram conduzidos à delegacia e um termo circunstanciado de ocorrência foi assinado pelo responsável da adolescente, Nico. Aí vai resolver lá, né? Não devia estar mexendo com essa treinada errada. Obrigado, Alessandra.